Bom dia a todos, sou Emmanuel Evitna, diretor de Relações Públicas para Twitter na América Latina. Estamos muito contentes de ver vocês e de ter vocês aqui. Eu vejo que tem alguns jornalistas que não conheço. E aí também começava a pensar, porque aí a gente tem uma plateia de pessoas ilustres que vão comentar hoje. Percebi onde no mundo se poderia ver as pessoas representantes de uma realidade positiva, e tão positiva, tão local, todo em um lugar. E aqui no Twitter, que de fato é uma coisa que está acontecendo. Então, a gente hoje vai falar um pouco sobre uma iniciativa sobre a qual a gente está muito entusiasmado, que se chama Eto no Come Fogo. Eto no Come Fogo. São palavras difíceis para um gringo falar, mas percebo que são importantes. Eto no Come Fogo. E como palestrante, a gente tem o Philip Klein, que é nosso diretor de estratégia de expansão para Twitter. A gente tem o craque Raíli, que agora também é fundador, diretor, presidente da Fundação Gol da Letra. Temos Breno Augusto, presidente do comercial, o Bafo, que as pessoas me falaram que deveriam falar. E também temos Ari em Grácia, que está representando o VP de Marketing de Botafogo. Então, a gente vai começar com os comentários de cada um e depois abriremos para perguntas e respostas. Está bom? Philip, hello, good morning. I hope everybody speaks English here. Não, brincadeira, eu sou brasileiro. Isso é uma honra para o Twitter, é uma honra para a gente estar podendo participar desse evento aqui. E, antes de tudo, eu queria agradecer. Queria agradecer Ribeirão Preto. Queria agradecer o Raí, queria agradecer o comercial, queria agradecer o Botafogo também. Isso, para a gente, é a primeira vez no mundo que o Twitter faz uma ação de esportes dentro de uma cidade. E a gente quer, de novo, fazer tanto bonito para a cidade de Ribeirão Preto, para o país do Brasil, quanto para o Twitter e o mundo afora. A gente poder tanto criar um evento memorável para a cidade de Ribeirão, quanto a gente poder trazer uma história linda para contar lá em São Francisco e para o resto do mundo no Twitter. Obrigado. Por que Ribeirão? Bem, a gente, como uma empresa que nem o Twitter, onde tudo acontece no Twitter, tudo acontece em tempo real, a gente dedicou alguns padrões de comunicação, alguns padrões sociais, alguns padrões lá em Ribeirão de timing essenciais que pudessem proporcionar esse evento. E não só isso, mas a recepção que a gente teve com o pessoal de Ribeirão querendo abraçar esse desafio com a gente, foi um fato que realmente não tinha como a gente não começar com o Ribeirão como a primeira cidade que, de fato, a gente vai fazer um evento desse tipo no mundo. Futebol. Futebol vai além do torcedor. Futebol é um negócio que é enraizado na nossa cultura aqui no Brasil. Futebol vai além de conversas de homens no domingo. Futebol é um negócio que a gente discute na família, o irmão, a irmã, o pai, torce para um time. E acho que uma das rivalidades mais notáveis é essa rivalidade que a gente tem em Ribeirão Preto. Uma rivalidade maravilhosa é o come-fogo. É o come-fogo, não tem mais nada para poder falar sobre isso. E, além disso, dessa ação, a gente poder tentar promover um jogo épico. Eu vou falar um pouquinho mais do Eto'o daqui a pouquinho também. Mas a gente também quer ter certeza que a gente está fazendo um negócio legal para os jovens. Então, também queria agradecer ao Raí e à Fundação Gold Letra também, que estão ajudando para isso. Mas a gente também quer ajudar também o futuro do Brasil e o futuro do futebol também. Eto'o, por que o Eto'o? Eu sou flamenguista, não deveria estar falando isso. O Eto'o tem uma carreira internacional memorável. O Eto'o é universal. O Eto'o, uma criança de 14 anos e um senhor de 70 anos, sabem quem é o Eto'o. A gente tem talento inigualável no Brasil. Temos um exemplo aqui também. Mas a gente queria trazer alguém de fora para poder participar dessa festa, para a gente poder mostrar como o brasileiro recebe e como a gente pode fazer um jogo memorável. se tem algum lugar, alguma forma, alguma plataforma, onde uma cidade inteira como o Ribeirão Preto pode conversar, é no Twitter. É no Twitter onde a gente vai promover a nossa rivalidade, seja dentro da família, seja com os amigos, seja com pessoas que a gente nem conhece, só que a gente está passando a conhecer. O Twitter é uma rede aberta. Se acontece, está no Twitter. O Twitter é em tempo real. Não tem forma melhor de, por exemplo, a gente estar votando em quanto tempo o Eto'o vai estar jogando em cada um desses times, a gente brincando, a gente criando memes, a gente podendo realmente conversar. O Twitter representa isso e a gente está muito feliz que ele está sendo abraçado em Ribeirão e fora de Ribeirão também, para poder promover esse evento. Bem, chega de falar do Twitter e tudo, vamos falar do evento em si. Então, novamente, queria agradecer a todo mundo. Obrigado pela presença de vocês também. Ah, sim, mais uma coisa muito importante. Esse jogo vai passar ao vivo no dia 22, às 7h30. Então, não só as pessoas de Ribeirão podem ver ao vivo lá, mas vai estar passando na televisão na ESPN, às 7h30, dia 22. Muito obrigado, agradeço novamente. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês. E queria começar agradecendo e parabenizando o Twitter nessa ação, como vocês fazem com frequência, inovadora, criativa, e que envolve muita mobilização de pessoas, de comunicação, de interação entre as pessoas. E, dessa vez, agradecer porque está envolvendo, no meu caso, além de agradecer o convite, agradecer também porque está envolvendo coisas que fazem parte da minha vida, da minha origem e da minha formação como ser humano. Primeiro, meus pais são nordestinos, do Nordeste, Norte e Nordeste, mas se instalaram em Ribeirão Preto há muito tempo e fizeram praticamente a sua vida lá com uma família com seis irmãos. Vocês todos conhecem o meu irmão mais velho, Sócrates. Então, tem essa história com a família e com o esporte. E, além de tudo, também a Fundação Goldiletra. Acho que, além de toda a ação criativa e inovadora, existe toda uma ação redonda, onde envolve esporte, mobilização, comunicação e também uma ação social. A gente agradece, agradeço também em nome das crianças e das famílias da Goldiletra. A Goldiletra ainda não existe em Ribeirão Preto, mas é um sonho antigo. E a gente já conversou, já ajudamos algumas instituições lá. E também, futuramente, a gente pretende ter alguma ação também lá na cidade onde eu nasci. E lembro-me as raízes também, obviamente, porque é escola, cidade, família, mas também o esporte, mais diretamente envolvido com o Botafogo, mas com uma história que não dá para... Acho que é esse o grande charme. Você não dá para... Para quem é de Ribeirão Preto, principalmente, mas todo mundo que acompanha o futebol do interior, que já teve grandes momentos e terá ainda muitos grandes momentos, pensar no Botafogo, já pensa no comercial. Quer dizer, a palavra come-fogo é algo tão conhecido quanto o Botafogo comercial. E sempre foi uma coisa que um acaba... Essa rivalidade positiva acaba... Eu acho que aqui é mais um exemplo. Acaba motivando o outro. Quando um está um pouco melhor, o outro tenta chegar e assim vai. Quando um cresce, o outro também acaba crescendo, porque essa rivalidade saudável agora acaba impulsionando e motivando o outro. E o primeiro gol que eu fiz e que eu vi na minha... O primeiro gol da minha carreira que eu fiz foi nos juniores e foi num come-fogo. Uma coisa que eu nunca esqueço, né? Que eu tinha 16 anos, nunca tinha me visto na televisão. Chutei de longe lá, foi meio um moleque ainda, a bola estava molhada, entrou e eu vi na televisão, foi num come-fogo. Então, tem uma ligação afetiva genuína e também já perdi algumas vezes o comercial, né? Tenho que assumir. Tiveram vários ídolos no Botafogo, vários ídolos do Botafogo. O Sócrates, o Zé Mário, outros ídolos, Chiquinho, Doni, os mais recentes, Cicinho. Mas no comercial também, desde a época do passado também, mas também presente, com o Leão e outros que foram meus ídolos também, um companheiro Mauricinho, entre outros tantos que o celeiro de craques que o interior recebeu e representou. E Ribeirão Preto sempre foi uma grande expoente nesse sentido. Então, esse agradecimento eu falo também como ribeirão pretano. Eu acho que uma ação, o primeiro tipo de exceção do Twitter, escolher a nossa região, a cidade de Ribeirão Preto, escolher os dois clubes, eu acho que é um privilégio para a cidade. E eu tenho certeza que a cidade vai responder, porque não é sempre que existe uma ação desse tipo, além de ser a primeira nesse modelo. Então, também, obviamente, que a cidade foi escolhida porque tem seus méritos e seu potencial, a sua riqueza e a riqueza da sua população. E eu não tenho dúvida que vai ser um grande sucesso, que já está começando, mas que só vai crescer daqui até o dia 22. Eu também estou me preparando aí para jogar, vou me treinar aí. Tem um jogo já sexta-feira agora, vou ter outros aí. Até o dia 22, acho que eu vou estar em forma para ajudar o Eto'o a fazer um grande espetáculo. E acho que é importante esse espírito, o envolvimento de uma ribeiridade saudável, da região, de duas marcas, a gente pode dizer, que representam a região de Ribeirão Preto, que a população se reconhece, mas, ao mesmo tempo, incentivando esse espírito festivo, que envolve uma ação social, envolve uma empresa com essa missão que eles têm, de democratização, tudo o que a gente sabe da importância do Twitter. Mas acho que incentivar esse espírito, principalmente no futebol, no nosso país hoje, esse espírito festivo de integração, de uma rivalidade saudável, de mobilização de uma região, de mexer com a autoestima de uma região. Não tenho dúvida nenhuma que vai ser uma grande festa, vai ser o evento de Ribeirão Preto nesse final de ano. E estou muito orgulhoso, honrado e feliz com esse convite. Estarei à disposição aqui para as perguntas. Eu vou passar aqui para os representantes dos clubes. Obrigado. Obrigado, Jair. Só um momento, percebi que, para nossos telespectadores e as pessoas que estiveram assistindo no Periscope, talvez eles não conheçam a mecânica. Então, antes de ir para os clubes, os grandes rivais, Philip, você pode explicar um pouco a mecânica? Claro, vamos lá. O jogo, no dia 22, vai ter a presença tanto do Raí quanto do Eto'o, no famoso Come Fogo. E vocês, qualquer pessoa no Twitter, mas principalmente o pessoal de Ribeirão Preto, pode votar em que time que o Eto'o vai estar jogando mais. Então, por favor, entre no site, Eto'o no Come Fogo com BR. Entre no Twitter e faça seu voto com a hashtag Eto'o no Fogão e Eto'o no Leão. E a gente vai ter uma votação em tempo real que está acontecendo no site. Vocês podem ver. São dois tempos e o Eto'o vai estar jogando no time de acordo com a quantidade de votos que tem no Twitter. Ressalto que a gente está computando apenas um voto para uma pessoa. Então, por favor, chame seu irmão, chame sua irmã, chame seu tio, chame seu cunhado, chame o padeiro, chame todo mundo para poder participar da ação. Vamos trazer todo mundo, por favor, no Twitter para poder conversar sobre isso. Obrigado. Obrigado. Bom, primeiramente, bom dia. Queria agradecer a presença de toda a imprensa, o pessoal do Twitter pela oportunidade, ao Raí e ao presidente Breno também. O Botafogo, falando um pouquinho sobre o Botafogo, o Botafogo também vem de uma diretoria nova. Essa gestão assumiu em maio. Estamos fazendo um trabalho sério e conseguimos o acesso da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. E, no final, fomos campeões brasileiros da Série D, o primeiro título nacional do Botafogo. Falando sobre o evento, para poder ser rápido, o que posso falar? Twitter, Eto'o, Raí e Comefogo? Só isso já fala pelo evento. É algo que nós não esperávamos. É um presente para o Ribeirão Pretano, para o torcedor do Botafogo, para o torcedor do comercial. Ter o Raí fazendo nada mais, nada menos do que o seu centésimo jogo pelo Botafogo. Então, isso é algo que é muito gratificante para o Botafogo, porque o Raí é um ídolo, assim como o Sócrates foi. É um ídolo, como o Sócrates é, um ídolo para o Botafogo. E acho que os dois pontos principais que posso deixar aí, como os principais pontos que entendo, é uma ação só para o Ribeirão Preto. Por enquanto, não tem um Corinthians e Palmeiras, um Cruzeiro e Atlético. É só Botafogo e o comercial. O outro ponto é que o torcedor não entra em campo, ele não faz gol. Mas, com essa batalha, o torcedor tem a chance de ganhar o Comefogo. Então, quanto mais ele twittar, tanto o hashtag EtonoFogão e EtonoLeão, ele vai poder... Está aqui, olha, todo mundo vê. Vou fazer a propaganda aqui, EtonoFogão. Então, o torcedor tem a chance aí de fazer os seus gols tweetando e promovendo esse clássico também aí nas redes sociais. Então, só para não estender, queria agradecer a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Ari. Excelente. Agora a gente pode abrir para perguntas e respostas. Fernando tem o microfone. Só peço que vocês avisem seu nome, seu meio e façam perguntas. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Lucas, repórter do Lance, que a gente deu uma matéria hoje. Perguntava para o Felipe. Como que vocês chegaram no nome do Etono e quais eram os outros nomes? Na mesa ali a serem escolhidos para esse jogo. Obrigado, Lucas. O Etono foi o primeiro da lista desde o início. A gente fez um trabalho com a nossa agência, a Wyden e Kennedy. E a gente fez um long list, um short list. E tinha algumas características que a gente queria nesse jogador. Primeiro que seja um jogador internacional, que nunca tenha vindo ao Brasil. Isso para a gente era importante também. A gente sabe que a gente exporta um monte de jogador, mas a gente não está importando. Então, para realmente fazer o clássico ter mais um tempero especial, isso foi um fator preponderante. Segundo que o Etono é uma figura que vai além do futebol. Ele participou de um meme, de um meme. Há uns anos atrás, acho que os torcedores de futebol, especialmente os cariocas, eles sabem da importância da brincadeira que a gente tinha com o Obina. E essa conversa que ele gerou, ele passou de ser não só um jogador de futebol, mas ele passou a ser um assunto do dia a dia, da brincadeira e tudo mais. E isso tem a cara do Twitter. A gente viu e disse assim, nossa, é isso mesmo, é isso que eu gosto de ler, de compartilhar, de dividir, de falar, de conversar. E, além disso, não quero menosprezar a carreira internacional sensacional que ele teve. E aquele sorriso enorme dele também não atrapalha também, não. Obrigado. Ô, Filipe, sou Vinícius da TV Gazeta, eu continuo com o Filipe, daqui a pouco a gente conversa com... Eu? Logo eu? Você já falou um pouco sobre o assunto, o Ari comentou, que vocês escolheram um clássico que talvez não seja o maior do Brasil pela mídia. Mas é um clássico grandioso, claro, regionalmente falando e nacionalmente também tem o seu valor. Mas por que Botafogo e comercial, ao invés de Palmeiras e Corinthians, Santos, São Paulo, Flamengo e Fluminense? Por quê? O Twitter está em expansão. A gente está crescendo. E uma das oportunidades que a gente viu é ajudar, mais ainda, a conversa em cidades menores, além do eixo Rio-São Paulo das nossas grandes capitais. E a gente viu que, em Ribeirão Preto, o timing de Ribeirão Preto é muito legal, o tempo agora é muito bacana. As conversas que estão acontecendo agora lá com os usuários do Twitter começaram a aparecer nos nossos relatórios e a gente viu assim, nossa, esse é o lugar que é para a gente poder ter uma conversa. E, em Ribeirão, como as centenas de outras cidades menores no Brasil, sempre existe uma rivalidade, seja no futebol ou seja em outra coisa também. E sempre que a gente falava de Ribeirão, sempre aparecia o Come Fogo. Então, era uma coisa que é um assunto. E, de novo, acho que, para o Twitter, a gente é mais que um evento de futebol, um evento de final de ano, um evento de comemoração. Eu acho bem bacana o que se falou de rivalidade aqui. A gente tem dois rivais aqui, mas, ao mesmo tempo, um rival tentando fazer o outro crescer. E essa conversa, essas coisas que estão acontecendo no offline, na nossa vida, no nosso dia a dia, elas podem ser muito bem refletidas dentro do Twitter. Então, para a gente, depois que a gente viu todos esses fatores, a escolha ficou óbvia. Obrigado. Bom dia. Felipe Camargo, da ESPN Brasil. Raí, existe alguma possibilidade? E você falou que tem aí o desejo de ajudar o Eto'o nessa grande festa. A gente sabe da sua história pelo Botafogo. Existe a possibilidade de você vestir a camisa do comercial para ajudar no momento em que o Eto'o tiver que jogar pelo comercial também? É uma coisa que, quando eu estava começando, passou, eu ia enfatizar. Não existe a hashtag Raí no comercial, isso não existe. Raí no leão, essa é impossível e acho que não teria como. Quer dizer, eu estou fazendo parte dessa ação, por ser de Ribeirão, mas acho que a minha história com o Botafogo não tem como desassociar. E até como rival do comercial também, não. Então, isso não existe essa possibilidade. O que existe a possibilidade, aí reforço, que o Eto'o pode jogar muito mais tempo pelo time do comercial. O Eto'o pode jogar muito mais tempo do meu lado. Vão ter outros grandes jogadores do lado do comercial. Já falou que o Mauricinho já vai jogar. Então, acho que está bem equilibrado. Quem vai desequilibrar, na verdade, sim, eu já há 15 anos que parei com o Mauricinho, vamos estar equilibrando aí dos dois lados. Então, acho que quem vai desequilibrar mesmo o jogo em termos de favoritismo vai ser a torcida, que vai decidir se o Eto'o pode jogar 80 minutos por um time, se aquela torcida for mais ativa no Twitter ou vice-versa. E isso pode fazer uma grande diferença. E eu tenho certeza, acho que essa foi a grande sacada, já vai ser uma vitória. O Eto'o jogar 70 minutos pelo Botafogo, pelo comercial, e menos pelo outro, já vai ser uma vitória da torcida. Já vai ser uma grande vitória. Já começa ganhando, já começa com festa. Então, acho que vai ser o charme, na verdade, vai ser essa balança do Eto'o para um lado ou para o outro. Me permita mais uma para o Felipe. Você citou sobre o Obina, que foi uma grande discussão nas redes sociais e tudo mais. Em algum momento, ou ainda talvez se pense, em trazer o Obina e ter a presença dele, já que o Obina muitas vezes foi taxado como o melhor que o Eto'o? Já temos um jogo de tantos astros, já temos uma rivalidade enorme. Então, a gente está aberto a ouvir, a gente não falou ainda com o Obina, eu sou fã do Obina. A festa é para todo mundo, a gente não sabe o que de fato vai acontecer, mas a festa já está tão enorme, tão bacana, tão legal já, com a presença tanto do Raí quanto do Eto'o e dos dois times aqui também. Mas nunca se sabe. Raí, Celito, SBT. A pergunta que eu faço é a seguinte, você disse que parou há 15 anos, mas volta e meia deve bater uma bola. Amanhã, inclusive, tem um jogo. Quero saber com que astral você vai para esse jogo de amanhã, se é mais para pegar a velha forma ou mais para homenagear o colega? Não, o meu pai vai ser, primeiro de tudo, vai ser uma grande emoção para mim, né? Jogar de novo no Santa Cruz, num jogo de festa e tudo, mas um clássico local, num estádio onde eu comecei a jogar, então vai ser bastante emocionante. Onde o meu irmão já me viu jogar, meu pai me viu jogar várias vezes, então vai ser uma ligação afetiva muito grande, vai ser uma grande felicidade. Agora, eu acho que para 50 anos ainda não estou mal, vai dar para correr, a técnica a gente não perde e vai ter muitos jovens para correr por mim, então vai dar, já conheço o campo, então acho que vai dar para fazer um bom espetáculo também, acho que tem essa ligação afetiva. E, obviamente, é uma honra para mim também estar jogando do lado do Etor, no mesmo jogo que o Etor, a gente não citou aqui, você citou a carreira internacional, que é um jogador que jogou não só no Barcelona, né? Que foi quando ele jogou ao lado do Ronaldinho, mas jogou no Chelsea Internacional de Milão, em grandes clubes da Europa, um dos maiores jogadores do mundo, sempre foi eleito em vários anos seguidos, então foi uma honra para mim. Então, estou jogando, tenho uma ligação afetiva, mas é claro que o espírito competidor vai fazer com que eu corra mais do que eu estou preparado, então vou passar dos meus limites aí com certeza, com aquela emoção, e com torcida, e com um come-fogo, com certeza vou fazer de tudo para fazer um belo jogo também. Sartos, Felipe, e eu novamente, no começo do ano, o Etor chegou a ser oferecido para o São Paulo e para o Palmeiras. Como foi a recepção do Etor quando ele recebeu esse convite para vir jogar aqui no Brasil, esse amistoso? A magia do evento que está acontecendo é a recepção das pessoas que estão participando. Então, não é uma coisa do Twitter, é uma coisa de Ribeirão, é uma coisa do comercial, do Botafogo, do Come-Fogo, do Gol de Letra, do Raí e do próprio Etor. A recepção dele foi ótima, eu fico feliz que ele esteja em plena forma também, a gente quer recebê-lo o mais rápido possível, o melhor possível, e a gente vai estar começando a ver a participação dele começar a conversar mais sobre o evento também, em breve também, então você vai poder ouvir da boca dele também, sobre a participação. Bom dia, Camila da Record. O São Paulo e o Palmeiras conseguiram, mas o Twitter conseguiu, né? Ele está mais perto agora, mas tem a chance lá de... os times têm a chance agora de abordá-lo aqui, né? Eu tenho uma pergunta para o Filipe e uma para o Raí. Filipe, você falou de que cidades pequenas têm rivalidades, você acha que pode fazer esse mesmo evento com outros esportes, talvez vôlei, basquete? E para o Raí, você já usou a hashtag? Vou deixar você ser esconderante. Estava esperando hoje, né, para estar o lançamento oficial, mas vai ser agora, agora. Eu não preciso falar para qual vai ser a minha hashtag, né? Até porque, além de ser o meu time, eu tenho interesse pessoal ali de estar do meu lado, mas a minha já está comprometida para um lado, né? Mas estou aqui para promover essa ação maravilhosa. O Brasil é mais que o futebol. A gente tem uma série de outros esportes muito bacanas, que geram rivalidades super bacanas, e tem outras cidades que têm outras histórias para contar. A gente conta com o caso de sucesso lá em Ribeirão. Pelo que a gente já está vendo, a conversa já está acontecendo. A gente está super, super feliz com o resultado, com os parceiros também. E, uma vez que a gente vai contar a nossa história, pequena cidade de Ribeirão, lá para o Vale do Silício, São Francisco, Twitter, não tenho a menor dúvida que acho que, no Brasil, a gente deve realmente considerar fazer outros eventos desses, mas, se Deus quiser, a gente cria um case aqui do Brasil para poder exportar lá para São Francisco e para o resto do mundo também. É isso. Mais perguntas? Mais uma? Bom, para o Ari e para o Breno aqui, tem chance do Heitor ficar para o Paulistão, você para a 3 ali, e para o Botafogo jogar o Paulistão? Chance de negociação com o Heitor? É com o maior prazer, né? Nós estamos justamente em fase de contratação. Hoje, o comercial, nessa fase de reestruturação, está montando um novo elenco, estamos fazendo várias contratações. vamos colocar o Heitor também no rol, e o Raí também, se quiser participar, é uma honra. Nós, voltando a repetir, a presença do Heitor, eu acho que estimula, inclusive, as equipes da região, os times de Ribeirão Preto, os jovens atletas que vão participar desse jogo, com certeza vão ter muita inspiração, não só no Raí, como no Heitor, como no Mauricinho, que também é um jogador que começou nas categorias de base do comercial e depois atingiu a seleção brasileira. Então, é um estímulo que transcende até a busca de promoção dos clubes e do próprio Twitter. Promove muito a juventude, não só através da instituição que o Raí dirige, como também os próprios atletas que vão participar do jogo e aqueles que estão sendo formados nas academias de futebol de Ribeirão Preto. Última? Só responder aqui. Ah, desculpa. Desculpa, Ari. Imagina. Então, o Botafogo está no Paulistão, nós também estamos em fase de contratação de jogadores. O Heitor, vamos ver como ele vai desempenhar, mas vamos ver aí, tem que fazer uns dois golzinhos aí, porque nós também não podemos desfazer do meu atacante. Mas tem vaga, sim, tem chance. O Heitor falou que o Heitor se iria banco do Nunes. O Nunes é um bom atacante, a briga vai ser boa ali, mas vamos ver o que o Heitor vai mostrar para a gente. Última agora. Olá, eu sou o Rogério Morotti, assessor de imprensa do Botafogo. Desde ontem, a gente vem recebendo muitos contatos da imprensa regional, do Brasil inteiro. Eu gostaria que eles explicassem sobre a questão de ingressos, venda de ingressos, valores de ingressos e a questão de valores que os clubes vão receber, como é que vai ficar definido isso. O jogo é no Santa Cruz, o Botafogo tem o programa de sócios-torcedores, o Comercial também tem o programa de sócios-torcedores deles, principalmente para a região de Ribeirão Preto. Acho que é uma pergunta pertinente. Obrigado. Bom, eu vou responder que, como o jogo é no Santa Cruz, nós estamos lidando com isso. Então, os ingressos, muito provavelmente, vão começar a ser vendidos amanhã, na bilheteria do Estádio Santa Cruz e nas bilheterias do Estádio Palma Travassos, durante a semana das 9 às 18 horas e no sábado das 9 às 13 horas. O valor é arquibancada R$ 30,00 e numerada coberta R$ 60,00. Só tem um detalhe, todo torcedor que for com algum objeto do clube, uma camisa, um boné, vai pagar meia entrada, tanto da parte do comercial como da parte do Botafogo. O sócio-torcedor, o Botafogo tem o seu plano de sócio-torcedor, assim como o comercial tem. Os sócios-torcedores do Botafogo, não sei como, o Beno pode até falar depois lá para eles, acredito que seja a mesma coisa, mas os sócios-torcedores vão ter direito, aqueles que têm o plano que dá direito a ingresso, terão o seu ingresso garantido, dono de cadeira cativa, proprietário de camarote, é como se fosse um jogo normal. E depois a renda vai ser tirado os gastos, os custos, vai ser dividido um terço para o Botafogo, um terço para o comercial e um terço para a Fundação Goldiletra. Eu tenho uma pergunta para o Raí aqui, com relação à participação da Fundação Goldiletra, uma parte da renda foi dito que será repassada à Fundação, eu gostaria que você explicasse como vai funcionar, qual o percentual de repente que vai ser repassado. Claro, vai ter uma participação importante na receita, que deve ser dividida por três, que tem os custos do evento em si, e um terço da renda vai ser para a Fundação Goldiletra, o que para a gente é muito importante. Eu acho que tanto para os clubes e para a Goldiletra também, além da receita financeira, que em uma instituição social, vocês conhecem, a luta que ajuda muito, principalmente no final de ano, a entrada do próximo ano ajuda muito, mas a promoção que representa essa ação do Twitter também tem um valor que a gente, difícil de medir, mas que com certeza vai trazer muitos benefícios também para a Fundação Goldiletra. Então, desde o início das conversas, já existia essa intenção de envolver a Fundação, eu fiquei muito tocado com isso, feliz, e também dizer que a Fundação hoje, aproveitar para dizer, a Fundação tem 16 anos já, foi reconhecida pela Unesco, pela Unicef, como um dos melhores programas do Brasil de educação integral, já beneficiou mais de 7 mil crianças e jovens, de 7 até 23 anos, na idade menor, com trabalhos educativos, na idade dos mais jovens, com trabalhos de formação no sentido de projeto de vida e uma formação do trabalho, uma formação profissional. Então, esse é um resumo. Hoje a gente tem um trabalho de disseminação da nossa metodologia em outras regiões do país. Só um resumo. E essa receita vai vir para manter a nossa estrutura, nossos profissionais, que não só tocam os trabalhos aqui em São Paulo e no Rio, mas esse trabalho de disseminação da nossa metodologia. Vai ser encaminhado para isso, essa receita. Olá, bom dia. Meu nome é Vitor, sou repórter do Esporte Interativo. Queria fazer uma pergunta para o Ari e também para o Breno. Vocês, obviamente, estão lá em Ribeirão Preto. Queria saber como é que está o clima do pessoal. Pessoal bastante ansioso, como é que está a expectativa do pessoal? Bom, foi difícil segurar a informação. A gente que estava sabendo, queria, mas conseguimos. E assim que o pessoal descobriu, começou a mais. Isso é verdade? Isso é brincadeira? Não é possível ver o Raí e o Eto'o, parece que só no videogame, mas não, é de verdade. Então, assim, está tanto as redes sociais do Botafogo como do comercial, principalmente o Twitter, está muito movimentado. Ontem eu saí à noite também, todo mundo, meus amigos, ou o Ari, é verdade isso? Como é que é? Onde eu tenho que tuitar? Então, está bem legal. Acho que vai ferver e vai ser o assunto da cidade e até o jogo. E também isso vai repercutir pós-jogo. Enfim, bem legal. É verdade. Houve uma repercussão muito grande. A gente recebeu muito apoio por parte do torcedor, por uma manifestação de surpresa, pessoas que elogiaram a iniciativa do Twitter e de fazer essa promoção. Houve uma repercussão positiva. Houve... Eu sinto que, acho que, até a nossa campanha, o nosso final de ano e o começo da campanha, que devemos fazer, tanto nós, quanto todos, enfim, todo o esporte da cidade, eu acho que se beneficia com isso. Acho que é uma injeção de ânimo no esporte da cidade, no esporte até da região, porque esse evento vai atrair, inclusive, hoje, o Ribeirão Preto centro-polo de quase 100 municípios que têm uma dependência e uma busca muito grande das coisas esportivas de Ribeirão. Alcança até a própria região de Ribeirão Preto. Então, é uma coisa que transcende e é simplesmente um jogo de futebol, alcança um lado social e alcança um lado regional. Muito obrigado a todos. Só lembrando, para quem quiser torcer para Itô, para seu time, para Botafogo, por favor, hashtag ItôNoFogão. Itô com dois os, né? É, é isso. Itô com dois os. Para comercial, ItôNoLeão. A votação é no Twitter ou também vocês podem ir para o site itônocomefogo.com.br. Obrigado, gente. Muito obrigado. 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 Obrigado.